Música O elenco profissional do Botafogo se representou nesta segunda-feira no estádio Santa Cruz Para o início da pré-temporada 2016, quando o Tricolor terá pela frente as disputas do Paulistão e da Série C do Campeonato Brasileiro Parte dos jogadores botafoguenses estava de folga desde o último dia 22 de novembro, quando o Tricolor disputou o jogo das faixas diante do São Carlos Outros estavam de férias desde o final da Série D do Brasileiro, dia 15 de novembro, quando o Botafogo empatou com o River e sagrou-se campeão brasileiro A única novidade na reapresentação foi a chegada do volante Meia Alandias, anunciado oficialmente na última sexta-feira Já o técnico Marcelo Veiga está passando por cursos na sede da CBF no Rio de Janeiro e volta aos trabalhos aqui no Tricolor na próxima semana As atividades deste primeiro dia foram comandadas principalmente pelo preparador físico Luiz Fernando Paião e o auxiliar Guilherme Martins Além do preparador de goleiros Kiko Oliveira Após a avaliação do percentual de gordura dos atletas, eles subiram para o gramado do Santa Cruz para iniciarem os trabalhos físicos Que devem seguir até o dia 23 de dezembro, quando eles serão liberados para as festividades de Natal e Ano Novo O goleiro Neneca ganhou dois dias a mais de folga e se reapresenta nesta quarta-feira Já o zagueiro Mirita, que casou-se no último sábado, volta aos trabalhos na próxima semana Hoje o Botafogo dá início oficialmente a temporada de 2016 Desejando que 2016 seja tão feliz aqui em Santa Cruz como foi em 2015 Depois de muito tempo, depois de muita luta, de muita gente que passou pelo Botafogo nos últimos anos O ano de 2016 vai ser um ano longo, um ano de calendário completo O Botafogo de volta ao cenário nacional, sem depender de classificação no Campeonato Paulista Era o sonho de todos nós e isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade Desde quando essa nova diretoria assumiu o futebol A gente sempre falava da dificuldade de contratar um elenco novo a cada ano Praticamente um elenco de aluguel trazendo 18, 19 peças para montar um campeonato De quatro meses que era o Paulista e o quanto isso era difícil Não que agora seja fácil, acho que a responsabilidade até aumenta Hoje nós temos, reapresentando no Botafogo, 17 atletas remanescentes da Série D Traremos aí alguns reforços, portanto, serão contratações pontuais, algo em torno de sete reforços pontuais E isso aumenta um pouco mais a responsabilidade, quer dizer que nós não podemos errar A margem de erro tem que ser praticamente zero No universo de contratações maior, de repente um ou outro erro acaba não aparecendo Já agora a gente tem que ser bem pontual e por isso a calma, a tranquilidade Devem pautar esse trabalho de formação do elenco para 2016